Olá amigos produtores rurais, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a questão da fruticultura da palma, mais uma alternativa econômica que a palma pode gerar, sobretudo para quem é pequeno produtor rural. Veja o seguinte, na natureza a gente tem mais de 200 espécies de palma, palma pequena, média, grande, redonda, comprida, com espinho, sem espinho, tem com pelo, tem palma de tudo que é gente, e também tem palma que é frutífera. Todas essas variedades de palma que nós temos aqui no Brasil, essas que a gente sempre tem o costume de plantar para a forragem, elas acabam frutificando, isso é bem verdade. As palmas que a gente chama palma doce, elas botam os frutinhos, bem pequenininhos assim, que não tem expressão econômica nenhuma não. Mas já as palmas gigantes, essas que, as coxonilhas, as coxonilhas do, a falsa coxonilha do Carminha adora, né? Elas, algumas delas produzem bastante fruto, aqui também, aqui no Brasil também. Mas, do gênero Opuntia, que são essas palmas gigantes, essas, tem umas que são federais, viu, para a produção de frutas. Essas que a gente tem aqui, se você observa direitinho, elas começam a frutificar lá pelo sexto ano de vida, mais ou menos, aí são poucos frutos por pé. Já as variedades frutíferas, não, elas são realmente muito produtivas. Eu vou mostrar aqui agora, essa fotografiazinha, para vocês terem uma noção de como que é um pé de uma palma verdadeiramente frutífera. Essa é essa foto que vocês estão vendo aí agora. Muito bem. Percebam que são muitos frutos por raquete e muitas raquetes por pé. Então, as produtividades são realmente altíssimas. Esses frutos, eles podem ser de diversas cores. Existem frutos de coloração com a polpa verde, tem amarela, tem alaranjada e tem roxa e tem vermelho escuro. Tem de diversas cores. Eu vou, só para vocês terem uma noçãozinha, eu vou mostrar uma fotinha agora, essa que vocês estão vendo aí. Essa foto eu tirei lá no Marrocos. E isso daí a gente vê no meio da rua, o povo vendendo palma lá e eles vendem assim, em tabuleiro também. Aí olha que coisa bonita, né? Frutos de todas as cores. E também, em relação ao fruto, a gente tem de frutos ácidos até doces, muito doces. Isso que vai, dependendo do grau de açúcar que ele tem, imagina você que a cama de açúcar, por exemplo, ela está em ponto de bala de ir para ser moída para fazer açúcar, tem uma, como é que eu digo, tem uma unidade que a gente chama Graus Bricks. E a partir de 18 graus Bricks, a cana de açúcar já pode ir para a usina, já pode se transformar em açúcar. Pois bem, esses frutinhos da palma, eles têm, mas é comum, eles têm entre 14 e 16 graus Bricks, ou seja, são muito doces, quase tão doces como cana de açúcar. No entanto, tem variedades que passam de 24 graus Bricks. Então, são realmente variedades muito doces. E os frutos também têm de formatos variados. Uns que são globosos, outros que são compridosinhos, em formato de pera. Tem de diversas formas. Agora, eu tenho um que chama muito a minha atenção, é de uma variedade de palma chamada Opuntia Choconostoli. São uns frutinhos pequenininhos assim, e eles são conhecidos como limão do deserto. Pense no fruto ácido. Tem 27% de vitamina C no fruto. É um danado, é outro, excelente para se fazer doce, é conservas, é realmente a palma nesses países do mundo todo aí que trabalham com a parte de fruticultura, ela realmente movimenta muito dinheiro. Isso é bem verdade. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, que no videozinho que eu fiz lá na fazenda, tinha um plantiozinho de palma que a gente fez, especificamente para a produção de fruto. E tem uma história sobre essas palmas que eu plantei lá na fazenda, porque aqui no Brasil, principalmente lá na Paraíba, a gente tinha uma espécie de palma que a gente chamava de X italiana, porque nós perdemos, acabamos, quem a trouxe de fora para cá, ela veio da Itália. E acabaram perdendo o nome certinho dela, a variedade, isso tudo. Então, como ela tinha vindo da Itália, aí nós colocamos o nome dela de X italiana. Muito bem, isso foi até o ano de 2007, quando nós fizemos o Congresso Internacional de Palma, lá na Paraíba. Foi um negócio formidável e nós acabamos levando um grupo de cientistas e pesquisadores lá para o município de Itaperuá, na Paraíba, e onde nós tínhamos uma pequena plantação dessa X italiana, que a gente chamava. Nós só sabíamos que ela era frutífera, mas não sabíamos o nome direitinho. Até que uma grande amiga nossa, chamada professora Judite Ochoa, eu pedi a ela, pelo amor de Deus, que ela, se ela soubesse identificar aquela variedade que a gente chamava de X italiana, se ela conhecia e se ela podia nos dizer o nome corretinho dela. E ela foi na bucha, ela foi formidável e todos os outros cientistas que estavam presentes concordaram imediatamente. O nome científico dela é Opuntia ficus indica, que é uma palma gigante. No entanto, a variedade dela é Giala, ela é de Palermo, na Itália, e é uma espécie de palma cujo fruto é de cor alaranjada, muito doce, por sinal muito saboroso. Ele tem entre 14 e 16 graus brics, para fazer marmelada, para fazer polpa, para fazer suco. É uma delícia. E a gente acabou fazendo lá na nossa propriedade um pequeno plantio dela, a gente tem mais ou menos meia hectare, mas a nossa ideia, como toda propriedade pequena, que é a sugestão que a gente dá, é que a gente procure diversificar a nossa produção. E a proposta da gente lá, além de ampliar o nosso partido de palma para fruta, é a comercialização também de raquetes, de mudas, para quem quiser enveredar por esse ramo aí, de produzir palma para fruta. Então, eu espero que vocês gostem desse pequeno videozinho que a gente vai apresentar para vocês agora. E a proposta continua mesmo. À medida que as novidades forem acontecendo, aí eu vou passando os bisos para vocês. Até o próximo então e um forte abraço. Oi pessoal, nós estamos aqui na fazenda Umbuzeiro Doce, em Assunção, na Paraíba, para mostrar mais uma novidade para vocês em termos de tecnologia de produção de palma. É um sistema intensivo também, só que é para a produção de fruta de palma, é chamado de figo da Índia. Olha que coisa mais bonita, é o plantio. Olha só. Os espaçamentos são bem diferenciados em relação aos de palma para a forragem. Cada um corredor desse que vocês estão vendo aqui, ele mede 6 metros de largura. E a distância entre cada um terno de palma desses é de 3 metros. Cada coroa dessa é composta por 3 palmas, 3 pés de palma. Isso vai dar em torno de 1.500 plantas por hectare. É mais uma alternativa econômica que a palma gera, sobretudo para quem é pequeno produtor rural. Até a volta. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti